Hoje o desafio é ver quem vai comprar um iPhone primeiro em pouco tempo. Quanto é um iPhone novo se eu for comprar hoje? Cara, eu chuto que deve estar uns 11 mil reais. Deixa eu pesquisar aqui no site da Apple. Dependendo do modelo, obviamente. iPhone Pro 14. A partir de 9.499 reais. Dá pra comprar, hein? Claro. Tem aqui também um de 512 gigas, que é 12.499. E pelo que eu tô vendo tem um de 1 tera. Mano, é tipo um computador. 14.499 reais. De qualquer forma, quem conseguir trazer um iPhone primeiro aqui na Toca, que vocês compraram e tal, ganha 5 mil reais! 3, 2, 1, varendo! Tchau, 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 tchau. Tô saindo aqui da Toca, já mandei mensagem pros amigos meus. Tô indo aqui na loja de tênis, que um amigo meu tem. E ele falou que tá precisando dar uma geral na loja. Opa! Então já vamos partir pra lá, porque é aqui perto. Arrumar essa loja aí, receber um dinheirinho e correr quanto tempo, né? Já entrei em contato aqui com alguns amigos meus, pra ver se eu encontro algum iPhone antigo. Porque o Pedro não deixou específico qual iPhone era. Eu acho que é muito mais fácil eu comprar dos meus amigos, do que eu comprar numa loja. E é isso, galera. Bora pro primeiro trabalho. Não faço ideia do que que eu vou fazer lá. Estou indo aqui no meu primeiro lugar de trabalho. É um lugar muito especial. Fala, Gabriel! Olha isso aqui, gente. É a maior experiência de fast food do Brasil. Rezendog, senhoras e senhores. E sempre que a gente faz essas competições, nós precisamos ter regras. Vou falar pra vocês as regras. Obviamente, eles já estão sabendo também. Então, a primeira regra é que eles não podem ganhar dinheiro de família ou de inscrito. Segunda regra, eles não podem comprar o iPhone também de família ou de inscrito. Terceira regra, eles não podem ganhar o iPhone. Tipo assim, alguém não pode chegar e doar o iPhone. E a última regra é que o iPhone precisa custar no mínimo 200 reais. Aí você vai falar, mas que iPhone que custa 200 reais? Eu não especifiquei qual iPhone precisaria ser. Não pode ser o iPhone, sei lá, nem lembro qual que é o primeiro iPhone 3. Só precisa o iPhone ligar. A pessoa que fizer isso primeiro vai ganhar 5 mil reais. Cheguei aqui na loja do grande Vinícius, mais conhecido como Bisolima. E meu amigo, baguncinha, viu? Primeiro emprego do dia. Vamos ajeitar aqui esses tênis. Ver se a gente ganha um tênis de pagamento. Só risadinho, acho que esse tênis é muito. Já vou deixar o recado aqui pra vocês. Dia 8 de novembro, uma terça-feira, vai acontecer a inauguração aqui do Resendog. Onde todo mundo do canal vai estar aqui. E aqui vai acontecer história. Mas também o Pedro vai sortear 10 mil reais entre os lanches. Além disso, mil lanches vão ser distribuídos aqui. Terça-feira, 8 de novembro. Anota aí na tua agenda. 6 horas da tarde. Corre aqui pra participar desse evento. Mas enfim, agora, cara, chega de merchan, né? Agora é hora de trabalhar. Pegar, mano, pesado. Vamos ver. Começar pesado, hein? Pronto. Acabei já. Acabou? Cheguei aqui no primeiro lugar que vai ser meu trabalho. E a Fabiola falou que tava precisando de um trabalhinho aqui. Primeiro eu preciso encontrar a Fabiola. Oiê. Então você precisava de ajuda aqui hoje? Tô precisando da sua ajuda. Vamos trabalhar um pouquinho? Vamos. Quero só ver, hein? Será que eu vou passar alguma coisa? Preciso da sua ajuda, hein? Não, passar errado não pode. Nossa senhora, mano. Mano, aquilo ali é contra a lei da física, velho. Eu fui crente achando que era um saco de arroz. É muito pesado o negócio. Tá de boa. Tá leve. Chamei alguém aqui pra me ajudar porque eu fiz cagado. Passei um quindeiro pra testar se eu tinha aprendido e fiz errado. Oi, tudo bem? Boa tarde. Ai, passei três vezes. Se eu pesquisar aqui no Google, iPhone usado. Quanto que deve ser tipo o iPhone mais barato? Se eu entrar aqui nesse site de compra e venda... Ó, achei um iPhone aqui 12 Pro por R$486,00. Só que tem um pequeno detalhe. É só a carcaça. Promoção iPhone 8 Plus R$1.790,00. Não sei onde isso é uma promoção. R$3.600,00 um iPhone 11 usado. Meu Deus. Eu acho que eles vão ter que procurar iPhone tipo 6. Esses daí provavelmente eles vão conseguir tipo por um preço mais barato. iPhone 7, 128 GB, R$400,00. Esse daí tá meio estranho, hein? Dá pra desconfiar. Tem mais um saco. Pera aí. Desce, desce, desce. O iPhone 7 é muito pesado, né? Meu Deus do céu. Bom, galera. Aí, ó. Ajeitei todas as caixas, tirei... Olha o pano de lixo que eu tirei daqui de dentro. Todos os telhos arrumados. Agora é só receber. Aqui, ó. 50 tolas. Agora, eu tenho mais uma loja pra ir que também já é no caminho. E vamos ver se lá eu consigo mais um pouco, né? Que eu acho que vai ser uns R$300,00, R$400,00 num iPhone do mais porreba que tiver. Tá. E vamos lá no setor me ajudar, por exemplo, por favor? Bora. O que a gente vai aprontar agora? Lá? Dobrar as toalhas. Isso. Dobrar as toalhas eu sei fazer. Confesso que pode ser que eu não saiba arrumar tão organizado assim, mas eu vou tentar. Fiz errado. Eu tô muito curioso pra saber o que eles estão fazendo, cara. Porque, tipo, é diferente do outro vídeo que eles precisam trabalhar e somente ganhar dinheiro. Eu vou ligar pro João. Vamos ver o que ele tá fazendo. O Pedro me ligou, gente. Eu não consigo atender. Alô? E ele me liga de volta. Nossa, por que que não atende, velho? Cara, você faz de pirraça, sério. Você só pode vir, cara. Você tá aí no ar-condicionado, por acaso? Tô. Inclusive, tá no 18 aqui. Eu tô aqui carregando o peso de cimento de 20 quilos, 50 quilos. Caraca, sério? Onde? O que que você tá fazendo? Tô carregando cimento num lugar especial. Será que você tá onde eu imagino? Eu acho que sim. Eu vou passar pro meu patrão de horas aqui, ó. Ele vai falar com você. E aí, Pedrão? E aí, mano? Tranquilo? Coloquei pra trabalhar, viu? Vai ficar a tarde inteira aqui, eu acho. Não saindo do meu bolso, porque eu sou família, aí eu não posso, ele perde o negócio, aí tudo bem. Não, aqui sai do seu bolso, não vai sair nada do seu bolso aqui. Mas então tá, então cuida bem do João aí, o João Vitor faz ele trabalhar bastante. Ah, te catar, rapá. Ele tá lá no Resendog, galera. Pra quem não sabe, o Resendog vai ser a minha nova lanchonete e a gente vai inaugurar dia 8. Ah, você acabei de receber a foto do lanche? Tá muito bom. Quero todos vocês lá. Leva a família, mãe, vó, tio, tataravô, sei lá, velho. Leva todo mundo, vamos pra lá, vai ser louco. E só pra você ter uma ideia, eu vou distribuir 10 mil reais, não dentro dos lanches, mas dentro das caixas dos lanches, tá? Então assim, você não pode perder. O que a senhora acha? Tá bom aqui pra desdobrar? Tô aprendendo agora. Tá joia. Quer me ajudar aqui não? Isso aí, ó. Aê. Obrigado, viu? Nada disso. Sério. Trabalho completo aqui. Agora vamos que eu tenho outro trabalho pra fazer. Primeiro eu preciso ligar pra ele, pra ver se realmente vai rolar. Porque esse meu amigo aqui, ele é meio... Ele dá um... Ele dá umas fugas. Mas enfim, ele tem um trabalho lá. Então é isso, espero que vocês tenham ouvido. Será que o Ian atende, pelo menos? Ah, olá. Como que você tá? Acabei de arrumar aqui a loja de tênis, só falta terminar aqui de pegar o lixo que eu tirei do depósito. Boa, e você já sabe quantos que ele vai ganhar? 50, já pagou até. Mano, eu tava dando uma olhada nos iPhones, eu não sei se você viu o preço. Não vi, velho. Os mais velhos, não. É, então eu nem vou falar. Descubra. Ai, meu Deus do céu. Bora correr aqui, só falta recolher esse lixo e partir pro próximo emprego. Opa, tudo bem? Quer levar uma toalhinha hoje? Capa de máquina, ó. Tô com aquelas moças aqui atrás, pra entrar pra ela. A gente precisa agora, que é a parte mais importante. Saber se eu vou receber um dinheirinho bom. Como você trabalhou em dois setores, eu vou te pagar 100 reais. Ah, muito obrigado. Muito obrigada a você e a gente agora. Obrigado, viu? Me salvou hoje. Gabriel, antes de mais nada, tô precisando comprar um iPhone. Sem querer forçar nada, mas se você puder dar uma caprichada aí no pagamento, eu vou te recompensar em algum dia. O combinado é que 100 reais, né? Tem mais? A roupa aí, ó. Eita, pega, mano. É nóis, cara. Tem 50, galera. Fala, Pedro Afonso. Cara, mas eu vou ter começado a descontar dinheiro se não atende. Até agora você já fez o quê? Caixa da van e eu arrumei umas toalhas aqui na van. Ótimo. E você sabe o quanto que você vai ganhar aí? Já ganhei 100 reais. 100ão. E você já deu uma olhada nos valores de iPhone? Tá tipo assim, 300, 350, 400. É aquilo que eu falei, tem que no mínimo custar 200 reais. Mas eu vou negociar esse valor ainda, vou conseguir por menos, tenho certeza. Ok, tchau. Tchau. Bom, galera, já tô com mais dois empregos arrumados. Tem um aqui no shopping e outro lá numa escola de futebol e como provavelmente eu vou transpirar muito lá, eu adiantei o trabalho do shopping. Então, tô chegando aqui no shopping. Coincidentemente, é uma loja onde arruma iPhone. Eu já tô indo em busca também do iPhone. Tô falando com a prima da Ana, a mesma que me arranjou a camiseta do Brasil. Talvez eu consiga o melhor preço aqui. Ela trabalha lá no camelódromo, talvez ache alguma coisa perdida, tipo um iPhone 4. Um iPhone bem de boa que tá jogado lá no canto e alguém quer se livrar e vende gel por alguma coisa. Tô nervoso. Tô indo agora pro meu segundo trabalho do dia. Vai ser numa balada, manutenção e uma balada. Balada eu gosto, agora fazer a manutenção na balada eu já não sei. Galera, tô chegando aqui no meu segundo emprego. Ó o homem aí. E aí? O que é o Rabdube? Rabdube, esse só quem me conhece há muito tempo vai saber por que é Rabdube. E aí, se eu voltasse com um desse, hein? O que que tem pra fazer aqui? Ah, colocar você pra dar uma limpada nos iPhone. Limpar a tela, deixar a tela deles bonitinha. E dar uma organizada nas capinhas. Não, vamos começar a trabalhar que eu só tô com 50 reais. Oi de casa. Para de fingir, Rosa, não. Agora que eu cheguei com a câmera, você tá... Mano, é o seguinte. Qualquer coisa aí pra ajudar nós. Vamos sair e ver agora o que que é sofrer. Vai pegar um cano de cobre. Você nem tem um cano, imagina que cobre, do céu. Tem que cortar esse bicho aqui. Mas o que que é isso? A galera usa isso aí pra escorregar, não é? Bombeiro. Bom, galera, cheguei aqui na balada. Tem que procurar o Giovanni. E aí, irmão? O que você chegou? Estamos precisando aqui. E aí, Mati? O que que vocês estão precisando? Trabalha comigo mesmo hoje. Tá porra, caralho, hein? Bora lá, então, hein? Ah, meu Deus do céu. Pronto, galera. Tem a linha só. Clean. E agora? Conta aí quantas capinhas tem de cara ou modelo. O gerente é bravo, moço. Agora te ensinar. Você vai cortar aí de carro, tem mais apoio. Você vai ficar aqui olhando pra dar pressão mesmo. Pera aí, pera aí. Acho que agora é o torcedor já. Vamos torcer. Vai, cano! Fala com a Lu, eu acho que eu tô usando de mais uma mão. Vai ser mais fácil, prometo. Lu, ajuda eu. Preciso arrumar um trabalho pra te ajudar aqui. Ah, então você abastece, geradeira, pra mim, por favor? Abasteço. Bom, galera, terminei aqui, ó. Ficou mais ou menos? Mais ou menos. Ai, meu Deus. Vou ter que dar uma arrumada aqui. Eu levei bronca da chefa. Preciso empilhar essas caixas agora. E o bicho é pesado, né? 18 quilos o negócio. 18 quilos é. Eu trabalhei muita coisa nesses vídeos. Nunca trabalhei em tanto lugar que pega coisa pesada que nem hoje. Pronto, galera. Tá aqui na relação de capinhas, todos os modelos. Minha letra é meio feia. Agora chegou a parte boa que ia receber, né? Então bora receber. É a parte pro próximo. Uma ventinha. E agora bora sentar a areia. Agora eu deixei alinhado. Parece que nasceu pra isso. Aê! Muito obrigado. Vamos achar o patrão 2 agora. E aí, o que você achou o trampo de hoje? Deu? Deu uma força? Você acerta no picture comigo? Fechou então. Tamo junto. Obrigado, viu? Deu. Valeu, Márcio. Deu. Obrigado. E aí, tá pronto? Não é com a agenda? Vem aqui, tia. O que você acha? Tá razoável. Agora fechou o expediente, hein? Hora do pagamento. Quanto que tá bom pra você? Se você é sincero, esperando de você, um pirulito e 5 reais, pra mim é lucro. Então você vai... Eita, tirou a garota. Ele tirou o peixão do bolso. E agora vamos que eu acho que eu consigo arranjar outro trabalho ainda. Agora eu tô indo na motopeças. Vou fazer um trabalhinho lá. E, meu, tenho que correr porque eu ainda marquei um trabalho na fazenda. Ah, eu quero muito que dê certo tudo porque, meu, vai me dar o dinheiro certinho. Porque eu já encontrei o iPhone e o cara que vai vender pra mim, ele vai vender o iPhone por 300 reais. Eu vou tentar negociar esse valor, mas vamos. Vamos que vai dar certo hoje, eu tô confiante. Bom, galera, cheguei aqui no meu terceiro emprego e olha a lua que tá aqui. E é isso, vamos atrás do Thiago. Oi, Ano, e aí? E aí? Tem serviço aí? Não falta serviço aqui. Não falta serviço, né? Alinha aquela quadra ali. Aquela quadra ali? Fechou, então. Cheguei aqui no local de trabalho, que é o posto. Vocês conhecem esse posto aqui? E eu vou tentar arranjar alguma coisa aqui. Isso é o jeito que você tá tranquilo. Bom demais. Mano, então, qualquer coisa que você tiver aqui pra me ajudar, mano, vai ser top demais. Tem um monte de coisa aí, tá? Tem? Tem uma chave, 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 uma chave. Vixi, tá bom aqui, vamos. Bom, galera, cheguei aqui agora no outro emprego. Ô, amei. Bom demais. E aí, você falou que tinha um trampinho pra mim hoje aí? Pra trabalhar? Você vai sofrer. Sofrer? Bora. Ó, eu vou estar até uniformizado. Não, fechou. Primeira coisa aqui que eu vou fazer é abastecer um carro. E você vai ser encarregada de me ensinar a abastecer um carro. Eita, pega. Ligou. Enfio aqui. Eita, foi. Tô sentindo. Pronto, galera, terminamos metade aqui, ó. Só ficam esses veinhos aí no meio, né? Mas eu não sou muito profissional nisso, não. Agora, bora fazer esse lado, né? O que você tem pra mim aí? Vou trocar a bateria dessa moto aqui. Vou te acompanhando aqui. Fechou. Aí você vai me auxiliando, porque, cara, eu nunca fiz isso na minha vida. A chance de eu fazer errado é grande. Agora são 5 horas da tarde e eu ainda não sei se os moleques conseguiram acumular dinheiro pra comprar um iPhone. Tipo, é muito louco isso. Oi, Pedro. E aí, mano? Mano, eu tô trocando o óleo de uma bicha. Você tá trocando o óleo de uma bicha? E você já tem quanto de dinheiro? Eu tenho 200 aqui, provavelmente vou fazer mais 100, uns 300. Depois do trabalho você vai fazer o quê? Tô indo pra fazenda. É mais um trabalho aí. Meu Deus. Tá, falou. Caraca, velho. Ele vai conseguir 300 reais. E eu não sei se ainda tá próximo de comprar um iPhone. É real, eu não sei como eles vão conseguir um iPhone nesse valor. Mas o objetivo é claro, velho. Eles precisam comprar o iPhone e chegar aqui primeiro. Quem chegar aqui primeiro com um iPhone que liga, ganha 5 mil reais. Tudo bem, meu amigo? Trocar o óleo? Vamos que vamos, então. Olha lá, tá saindo de uma cachoeira. É que nem chega aqui o povo, que é só andar com o carro. Não põe água, não põe água. Não põe nada. Tem fonte de motor. Meu Deus, tá só a gasolina. Alô? Juntou quanto até agora? Juntei 240. É, fui 50 no primeiro, 90 no segundo e 100 agora. Você já tá no terceiro emprego? Já terminei o terceiro. Rastelei a quadra de areia aqui nesse sol, meu amigo, que eu tô derretendo. Já sabe onde que você vai comprar um iPhone? Cara, eu pesquisei aqui na LX e eu achei um iPhone 6 por 220 reais. Já tô organizando de me encontrar com o cara, velho. 220? Que liga! Aham. Que liga! Aham. Enfim, de qualquer forma, compartilha a localização comigo agora que eu vou acompanhar o movimento de vocês. Falou. Boa sorte, mano. Se você conseguir achar esse iPhone aí que realmente liga, vem pra cá. Falou. Caraca, mano. Ele conseguiu achar um iPhone por 220 reais. Eu não tô acreditando nisso. Tudo que eu tô fazendo aqui no negócio de pomba não tá dando certo. Cadê o Thiago que eu vou precisar de outro negócio? Eu vou pedir atestado. Vou falar que eu tô de atestado. Thiagão, seguinte, cara, deu problema lá, mas consegui resolver, deu certo. É isso, trabalho feito, eu acho. Então vamos lá que eu tô vendo você segurando a onça já, então. Não quero apressar nem nada, mas muito obrigado, Thiagão. Valeu, tamo junto, próxima vez, tamo aí de novo, tá? Rapaz, sei que é o cliente, ah, não. Hoje, tudo bem? Você confiou seus trabalhos em mim. Inexperiente. Agora a gente tem que conversar, né? Eu preciso receber o meu salariozinho, entendeu? Merecia mesmo uns 5 reais, mas vai. Ô, louco, 50, obrigado pela ajuda, mano. Tamo junto e até a próxima, valeu. Alô, como que tá aí? Juntou quanto de dinheiro? Cara, eu juntei 300 reais. Caraca, tá com grana, hein? E eu acho que eu consegui achar um iPhone. Por quanto? Por 200. Nossa. E você tá indo pegar o iPhone? Tô indo lá no camelódromo. Meu Deus. Então tá. Boa sorte aí, tchau. Valeu, tchau. O João também já tem o dinheiro pro iPhone e também já conseguiu encontrar. Agora o negócio vai ficar tenso. Entre o João e o Ian. Olha por onde eu vou passar. Olha por onde eu vou passar. Eu quero comer muito ali. Eu vou comer muito ali. Vai acabar com a minha dieta de fim de ano. É isso, galera. Rumo ao outro lado da cidade pra comprar meu iPhone. iPhone, 220 reais. Bora. Cheguei aqui agora pro meu último trabalho do dia pra eu conseguir juntar o dinheiro pra eu comprar meu iPhone, ó. Eu vim na fazenda de um amigo meu. É uns 30 minutos de Londrina. Olha o monstro aí. Primeiramente, o uniforme, né? Ó. Bom demais. Vou pôr aqui, peraí. Vamos lá que eu vou te explicar agora. Vai, vamos ver então. Colocaixa ele primeiro aqui atrás. Aqui. Faz muito tempo que eu não vejo um celular. Esse aqui é qual? 5? Bom, gente. Agora, hora de pagar. 100, 200. Beijo. Obrigado. Bom, gente. Consegui agora o iPhone. Mano, que doideira. Os meus que estejam tá... Tá salutar, mesmo. Vamos pegar. É, por causa do caduco que ele tava usando. É de bosta. Literalmente. Ah, que legal. Aí, galera. O Paulo acabou de chegar aqui. Do iPhone, ó. 220, né? Isso. 220 reais. Confirmar Pix. E esse aqui tá na mão. Meta finalizada. Agora é só voltar correndo pra toca. Vamos lá. Agora, se você se inscrever no canal e comentar muita coisa, você pode ganhar um dos iPhones dos moleques. Eu vou sortear pra vocês o mais novo que eles me trouxer. Comenta bastante e se inscreve no canal. Serviço encerrado por aqui. Como vocês podem ver, foram colocados os quatro. Espero que o meu pagamento seja justo ao tanto trabalho que eu tô tendo hoje, ó. Eu acho que o serviço foi bom, merece um cenzinho, né? Cenzinho? Aí, mais cem. Galera, agora eu consegui o dinheiro. 350 reais pra eu comprar o iPhone. Bora voltar pra Londrina e comprar meu iPhone. E vamos aqui, vamos aqui. Eu acho que eu tenho chances. Acho que eu tenho chances. Chances boas de ganhar esse desafio. Agora eu só preciso ir. Só preciso levar esse iPhone. Eu vou tacar na cabeça do Pedro esse iPhone. Até que, enfim, cheguei em Londrina. E aqui está o cara que vai me vender um iPhone hoje. Quanto você quer nesse telefone, cara? Cara, eu falei pra você, tio, né? Vou fazer assim, então. Te mando 100 no Pix e 150 agora. Pode ser? Ai, galera, me derrubou. Deixa eu fechar aqui. Aqui está o 150. O Pix eu já te encaminho no seu zap, fechou? É nóis. Pelo que eu tô vendo a localização, o João tá chegando. Na verdade, ele acabou de entrar no condomínio. Provavelmente, ele vai ser o primeiro a chegar aqui. A gente só tem que ver se o iPhone vai estar funcionando realmente. Vamos ver se ele vai realmente chegar aqui. Bom, galera, cheguei aqui no condomínio. Já tá escurecendo o dia. Bora ver se alguém não chegou. Se alguém já chegou, lascou. Tomara que ninguém tenha chego. Ai, meu Deus. Vamos ver, vamos ver. Vai ser o primeiro a cruzar. Vai ser o primeiro a cruzar. Vai, 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 vai. Cruzou a linha de pegada, cruzou a linha da casa O que você tá fazendo, cara? Você vai parar o carro aqui? Ninguém mais vai entrar Vem mais, vem mais Ah, tá bom Tá bom, lincão de moto Caraca, Joãozão, conseguiu? Nossa, consegui Mano do céu, cadê o iPhone? Tá aqui Deixa eu ver Não, esse não é A regra não tava falando que não poderia ser o meu Tá, mas eu coloquei a regra agora Não pode ser o seu Então, toma esse aqui Caraca, moleque Que tem um iPhone aqui, mano. iPhone 5. Sim, comercial 5. Vamos esperar os moleques chegarem pra gente ver se tá funcionando realmente. De qualquer forma, você foi o primeiro a chegar. E é. Vamos ver se tem o carro. Ah, de novo? Ô, Peter! Ah, toda vez é isso, velho. Ô, João! Nossa, eu não acredito que eu perdi de novo, João. Ô, João! Eu vou deixar meu carro aí. É só eu vou pegar uma coisinha. João chegou primeiro, né? Mas vamos torcer pro telefone dele não tá funcionando. Ou não ter conseguido comprar. Tirar esse carro daqui? Mano, tem ninguém aí? Tem ninguém ainda? Será que eu ganhei 5 mil? Merecido hoje que eu trabalhei. Tinha um condenado. Fazenda, dois, na van. Ah, esqueci, já tem tudo que eu fiz, já, velho. Eles ficaram o dia inteiro na função de encontrar um iPhone pra comprar. Cara, foi difícil, tá? Não vou mentir. Foi, né, né? Foi, suei que nem um louco hoje. É, posso ver, inclusive, o Caio. Eu suei bastante também, gente. Ele se sujou também. Ele tava caçando força. Agora, vocês têm aqui iPhones na mão. Pode pegar os iPhones. Temos iPhones na mão. Vamos começar com você, Caio. Aqui. Você chegou por último. É, eu cheguei por último. Você chegou por último. Eu achei que eu tinha chego primeiro. O iPhone do Caio está funcionando. Funcionado. Olha, tá até... É. E é um iPhone 7 Plus. Se os iPhones deles não funcionarem, você ganha. Agora, Ian e João. Vocês chegando aqui os dois antes. Só que o João chegou primeiro. Eu cheguei antes. Gravou minha entrada. Eu vou apertar os dois botões. Se o do João, que é esse daqui, estiver funcionando, você ganhou 5 mil reais. Só que eu falei que eu ia dar um iPhone o mais novo pra vocês que comentassem muito, 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 muito e se inscrevessem no canal. Então, eu vou pegar o seu. Esse daqui é o 5 e esse daqui é o 6. Por uma boa causa. Comenta muito. E agora, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E... O do João ligou. Aqui, 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 aqui. O do Ian também ligou. Mas, de qualquer forma, João, você chegou antes. Uhul! 5 mil reais! Careca, mão suja. Meu Deus. E a careca! O Steve Jobs.